Hoje é o dia 32 do Omer, ou seja, 4 semanas e 4 dias. E hoje vamos falar sobre Netzer Sheba Hod, ou seja, a vitória, a eternidade dentro de Hod. Nossos sábios explicam que esses 49 dias de Seferata Omer é para a gente conseguir melhorar nosso coração. Porque em hebraico as palavras um bom coração, ou seja, lev, tov, lev, coração, tov, bom, a numerologia é 49, exatamente. E lev é 32, ou seja, hoje a gente completa a parte de melhorar o nosso coração, que é o dia lev, 32 do Omer. E a partir de agora vai sobrar a parte tov. Hod é você saber aproveitar cada momento da sua vida, cada local, cada detalhe, cada nuance, você deve dar importância na sua vida. E Netzer é você fazer de tudo eterno, ou seja, Netzer Sheba Hod é você pegar cada detalhe, cada momento, cada lugar, cada coisa que tem na sua vida e conseguir entender que a importância dela é eterna, é transcendente. E sim, você conseguir valorizar cada momento da sua vida. Então, bem, Netzer Sheba Hod é um agradecimento eterno. Tem várias pessoas que fazem favores pontuais. E você agradece. Tá, muito obrigado. Mas tem coisas que as pessoas fazem pela gente, que a vida toda não é o bastante para a gente agradecer. E a gente tem que saber ser gratos eternamente por pessoas que fizeram determinados bens na nossa vida. Então, esse tipo de agradecimento é Netzer Sheba Hod. É um agradecimento que vai além da nossa vida e vai ser transmitido para todas as nossas descendências e gerações. Netzer Sheba Hod também são duas características totalmente contraditórias. Netzer é vitória e Hod é rendição. E como então combina o Netzer Sheba Hod? A rendição é a vitória. Então, devemos saber que às vezes a nossa vitória é justamente se render. Às vezes, desistindo, a gente ganha. Tem várias coisas na nossa vida que a gente é muito determinado a conseguir. E às vezes a determinação de conseguir determinadas coisas não faz bem para a gente. Não vai ser bom. Às vezes, a gente tem que saber, não, chega, tentei, não deu, desisto. Não está mais me fazendo o bem. Toda essa pressão de conseguir alguma coisa que eu não preciso. Então, às vezes, você deve saber se render. Isso principalmente em relação a Deus. Às vezes, a gente quer alguma coisa muito, mas não é para o nosso bem. Deus não quer dar para a gente. E às vezes, também, a gente tem vontade de fazer determinadas coisas que também não é para o nosso bem. Às vezes, a gente tem que se render, se subjulgar e falar, Deus, eu me rendo a você. O que você quer? Então, isso que está escrito na Ética dos Pais. Que se você fizer a sua vontade como a vontade de Deus, a vontade de Deus vai ser a sua vontade. Ou seja, às vezes, a gente se rendendo à vontade de Deus, justamente é a forma da gente ter a nossa vitória. Hoje foi o dia 32 do Homer e amanhã nos encontramos num dia muito especial.